Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de goiol, é curtir o verão Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Vem, bacalhinha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação Aquele tempo que vivia lá na roça com a filha da barrilha, a filha da fia, calando, lando, calando, tacitinha, cantando essa fundinha, na senhora sem tentar, naquele tempo que vivia lá na roça com a filha da barrilha, a filha da fia. Vem, vacaleia, rojão, traz a senha, pú, pt, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu bebê de verão. Vem, vacaleia, rojão, traz a senha, pú, pt, decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de chão, meu bebê de verão. Vem, vacaleia, rojão, traz a senha, pú, 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 pú.